Boa tarde, meu bem. Ô, Bia, hoje nós vamos ao caderno. O seu caderno tá aí? Sim. Então hoje é o caderno. A gente vai terminar aquele livro que a gente começou sexta, que foi, acho que é isso que você perguntou, e no caderno, a gente vai escrever umas coisinhas no caderno, tá bom? Era o livro de sexta que eu tava perguntando. Então, nós vamos terminar ele hoje. Nós vamos achar o nosso lugar no mundo hoje. Oi, Tamiris, eu tô no espaço. Você tá no espaço, olha lá, gente, o Léo no espaço. Viu, Bia? Então a gente vai terminar o livro de sexta no caderno. Eu não vi a primeira parte. Eu vou fazer todas hoje. Pode ficar tranquila que a senhorita não vai perder nada. Perder. Tá bom? Obrigada. De nada. E aí, Vitor Cabrito? Fabrício. Ei, Kaique. Ei, Iago. Ei, Léo no espaço. Oi, meu bem, hoje é caderno. Ah, hoje é caderno, né? O que é isso? O lápis tava lá dentro? O lápis tava aí dentro? É o negócio de respirar embaixo da água. Ah, e como é que o lápis foi parar lá dentro? Ei, Marina? Ah, é porque eu fiquei guardando aqui, aí quando eu faço assim, ó, na aula, eu tiro ele de dentro. Entendi. Já que não tá mergulhando, né, tem que servir pra alguma coisa. E aí, Vitor? Beleza? Tudo bom? Ô, Tamirias, olha aqui que eu tinha escrevido e que você tinha pedido na última aula. Deixa eu ver. Caderno. Ah, o endereço, o endereço. Ah, sim. Então, você vai usar ele pra escrever hoje em inglês. Pronto, tá tudo aí. Hum, endereço global. O Vitor já saiu de ano três vezes. Essa é a minha mensagem do Papai Noel, é o Fabrício. Ah, vocês viram lá o negócio que eu coloquei? Que a mãe da Bia falou com a gente, eu pus lá. Vocês acharam? Sim. Sim? E como é que foi a mensagem, Fabrício? Foi bom, Papai Noel, é. Achou meu nome no caderno, no livro grandão dele, falou Fabrício, seis anos. Eu gosto muito de brincar. Ah, então ele falou isso tudo pra você. Aham, aí no final ele falou. Seja um menino confortável. Ah, então o Papai Noel ainda dá dicas ainda. É. Eu recebi a mesma coisa, só falando de um jeito diferente. Entendi. Que é, no livro dele, apareceu. Vitor, seis anos e gosta de desenhar. E deixa eu perguntar pra vocês uma coisa, o Papai Noel tem sotaque do Nordeste ou não? Não. Marina, a gente tá falando que a mãe da Bia, a Priscila, indicou pra gente um site que o Papai Noel fala com vocês. Ele manda um recado. Não é isso, gente? Manda um recado? Eu coloquei o link lá no Clipo Escola, Marina. É, tem a foto de todo mundo, no caso do livro grande dele. Viu? Aí, Marina, depois se você quiser uma mensagem do Papai Noel, fala com a mamãe, com o Papai, quem fica com você aí. Eu coloquei o link no Clipo Escola sexta-feira. Que foi dica da nossa Mulher Maravilha. Né, Mulher Maravilha? Aí ela ali. Foi dica da nossa Mulher Maravilha, da mamãe dela. Aí eu coloquei lá pra vocês o site do Shopping Recife, que manda mensagem do Papai Noel. Tá? Pra vocês olharem depois. Ah, o Léo com sono no espaço. Léo, não pode ficar com sono no espaço, Léo. Senão sua nave vai voar muito longe. Não, eu sou um foguete. Você vai te deixar pra trás. Ei, Aninha. Boa tarde, Ami. Boa tarde. Só esperar um pouquinho pra poder começar. Deixa eu abrir a aula aqui enquanto isso. Oi. Hoje tá chegando um pouco. Hoje é mais pra pessoa. Peraí, só um pouquinho. Fala, Bia. Mas do Recife é mais legal. Tem mais coisa, né? Do que o do Bolivar? Sim, porque eu vou levar só um áudio. Entendi. Recebido, eu fiz dos dois. Fiz dos dois. É bom que você vai ter as duas mensagens. E aí, meninas? Hello, Samira. Hello, Manuzita. No Daft & Nung. No Daft & Nung, Coisas Lindas. Como é que vocês estão? Tudo bem? Yes. Yes. Tá bom. Deixa eu abrir a aula aqui, que a gente já começa. Nós vamos usar só o caderno hoje, tá? Então, separem aí. O caderno na parte normal, onde a gente anota as coisas. Não é lá no final, não. Eu sei que é livro, mas vocês vão entender por quê. Deixa eu abrir o livro aqui. Porque aí eu vou voltar e vou explicar um pouquinho de sexta. Pra quem perdeu. E também, na sexta foi muito rápido. Então, eu vou explicar com mais. Deixa eu acender a luz. Com mais. Calma hoje. Isso, Marina. O caderno. Ah, Marina. Vocês já estão fazendo a prova de inglês? Vocês estão achando tranquilo? Já estão entregando lá na escola? Eu já estou fazendo a escola, não fiz. Eu não vou fazer a prova, tá? Você ainda não fez, Vitor? Eu já estou lá há muito tempo. Ah, já entregou. As duas entregas para a escola, hoje mesmo. Ah, então tá. É porque a escola junta tudo e avisa para a gente poder ir lá buscar. Entendeu? O que é isso, Bia? Que você bater na cabeça aí, tem pernilongo aí? Não? Tem? Tem, Bia? Pernilongo? Pode não. Só mais uns minutinhos para a gente começar, porque senão a gente começa e aí vocês sabem, né? Tem que ficar voltando. Então, esperar um pouquinho. Ah, o Lucas chegou. Good morning. Good morning. Dami, dami o que eu tenho para usar, se precisar. Léo, eu não estou te vendo. Você saiu da imagem? Agora sim. Ô, Léo, quando você me mostra coisa com esse fundo, não dá para ver. Boa tarde. Boa tarde, Lucas. Good afternoon. Nós vamos usar só o caderno hoje, tá, Lucas? Separa o caderno aí. Ah, é uma caneta marca-texto que o Léo ganhou. Muito linda, Léo. Então, vamos, gente. Oi. É a Marina. Sabia que o meu aniversário está chegando? Que dia que é? 14 de dezembro. 14. Deixa eu ver aqui. É a semana que vem. Que vem, que vem. Vai dar em uma segunda-feira. Então, a gente vai cantar parabéns para você aqui. Quer dizer, se você vier, né? Você já escolheu de quem vai ser o seu aniversário, Marina? Sim. De quem vai ser? Princesa Sofia. Princesa Sofia. Entendi. E o bolo? De quem vai ser o bolo? Você gosta de bolo? Sim. É? De quem vai ser o bolo? Tamise. O afim vai ser que precisa da Sofia. Não, não. De quê? De chocolate? De coco? Ah, sei lá. Sei lá? Tá bom. Você gosta de bolo, então. Qualquer um você come. É? Tá bom. Oi, Emanuel. Amigo. Só um pouquinho, Léo. Oi, Tite. Oi. Oi, Tite. Eu sabia que amanhã é o meu aniversário e eu tô muito feliz. Ah, é 24. Nós vamos contar parabéns pra você. Vamos contar parabéns pra Manoel? Porque quarta-feira já vai ter passado. Vamos, gente, cantar parabéns pra ela enquanto os colegas estão chegando? Léo, já te chamo. Só um minutinho. Vamos lá, gente. Fabrício, liga aí a câmera pra gente te ver. Vamos lá. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Viva Manoel! Um, dois, três. Parabéns, que Deus te abençoe, coisa linda. Tamir. Ah, eu vi a maçã da Laura. Oi. Tamir. Oi, Ana. Sabia que meu braço tá doendo? De que? É por causa que eu tomei duas vacinas no braço hoje. Ah, entendi. Tá todo mundo tomando vacina? Que bom. Muito bom. Fico feliz. Mas daqui a pouco melhora. Dói um pouquinho. Tietchan, menos eu. Você não tomou vacina? Você já tinha tomado? Já tinha tomado todas. Agora é só de nove anos. Só traz nove anos agora. Ah, entendi. Então, você tem um tempo aí. Mas, Tamir, eu tenho uma novidade. Conte-me, Léo. Que eu não preciso tomar vacina. Sabe por quê? Ah. Porque é menos de cinco anos ou mais do que 17. Eu só vou tomar vacina com 12 ou se tiver campanha. Entendi. Então, você vai ficar um tempo aí igual a Bia sem tomar vacina. É, só que mais do que ela. Entendi. Então, vamos começar? Vamos lá. Vamos começar. Todo mundo com o caderno aí, né? Yes? Yes! Então, vamos. Deixa eu apresentar aqui. Então, vamos. Vamos. Então, vamos lá. Só fazendo um recapitulo aqui. O que é um recapitulo? Voltando ao que a gente já tinha visto. Mas é até bom também, porque a sexta foi muito rápido, tá? Então, vamos. O que a gente vai fazer hoje? A gente vai entender o nosso endereço no mundo. My global address. Meu endereço global. Vocês já devem ter visto quando o papai, a mamãe, a tia, o irmão, a avó, alguém fala assim, vou em tal lugar, eu não conheço. Vou colocar no GPS. Aquele G é global. O que é global? É do mundo todo. Então, para ser uma coisa no mundo todo, o que você vai achar num lugar só, só naquele lugar, tem que ser assim, o nome de uma rua, o nome de um bairro, o nome de uma cidade, tem que ser só naquele lugar. Senão, a gente vai confundir com outros, tá? Então, é isso que a gente vai fazer hoje. O Victor já colocou o endereço dele todo ali em português, no caderno. Então, vai ficar fácil ele pegar. Também, você falou que era porque você ia me chamar de novo. Ah, é? Você queria falar mais alguma coisa? Uhum. Então, fala, Léo. Hoje eu tenho futebol. Hoje você tem futebol, entendi. Eu acho que não vai chover, não. Então, vai ser tranquilo que você faça o futebol hoje, né? Então, vamos lá. É, eu joguei na chuva. Quarta passada, eu joguei na chuva. Você jogou na chuva? Que isso? Não sabia que podia. Então, vamos lá, primeiro ano. Vou voltar e vou relembrar o que a gente fez sexta e vou continuar o que a gente vai ver hoje, tá? Tá todo mundo vendo a tela, né? Sim? Tá bom. Tá bom. Esse aqui é o endereço global. Essa menininha vai mostrar pra gente o endereço global dela e a gente vai fazer o nosso também, tá? Então, ó, ela falou com a gente assim na sexta-feira. Então, quando ela fala I live on a street, ela mostra pra gente várias outras casas que moram várias outras pessoas, também na mesma street. Então, street é rua. My street is in a neighborhood. Então, minha rua é em um bairro, é em uma vizinhança. Há os amiguinhos dela da vizinhança. São crianças que moram em outras casas nessa mesma street, nessa mesma rua. I live in a neighborhood. Então, o meu bairro é uma vizinhança e eu moro em uma vizinhança. O que é uma vizinhança? O que é uma neighborhood? É um conjunto de ruas com casas, com apartamentos, com várias pessoas morando. Tá? Então, a gente tá partindo do pequenininho pra chegar no todo, bem grandão. My neighborhood is in a city. O meu bairro é em uma cidade. Aí, eu perguntei pro primeiro ano, qual que é a nossa city? Qual que é a nossa cidade? Qual que é? Belo Horizonte. Belo Horizonte. Belo Horizonte. Belo Horizonte. Belo Horizonte. Muito bom, muito bom. Aí, ela fala. I live in a city. Eu moro em uma cidade. Aí, depois ela parou aqui. A gente parou aqui na sexta-feira. My city is in a state. Minha cidade é em um estado. Qual que é o nosso estado, primeiro ano? Minas Gerais. Minas Gerais. Minas Gerais. Isso, isso. Minas Gerais. Minas Gerais. Inclusive, Minas Gerais, esse ano, tá fazendo 300 anos. Não sei se vocês viram. 300 anos. Minas Gerais tem. Nosso estado. Tá? Belo Horizonte é mais novinha. Mas Minas Gerais tem 300 anos. Então, aqui, ela tá mostrando pra gente o mapa do país dela. E tá apontando assim, ó. E dentro desse quadradinho é o meu estado. E lá dentro eu tenho a minha cidade. Tá? Ela tá mostrando pra gente onde que é. Ela mora nos Estados Unidos. Então, aqui é o mapa dos Estados Unidos. Mas o nosso é o mapa do Brasil. Então, é outro. Tá? Aí, ela fala. My city is in a state. Minha cidade é em um estado. I live in a state. Eu moro em um estado. Agora, ela vem. My state is in a country. Meu estado é em um país. Aqui que o país dela dá pra gente ver que são os Estados Unidos. Os Estados Unidos são 50 estados. O Brasil são 26. Mas o Distrito Federal. Se eu não me engano. 26 ou 27. 26, eu acho. O nosso Brasil também é bem grande. É quase tão grande igual os Estados Unidos. Só que o nosso país não é grande assim de lado, não. Nosso país é grande de cima até embaixo. A gente fala do norte até o sul. E o dela é grande de oeste pra leste. Tá? É como se a gente tivesse isso aqui, ó. Só que virado. Tá? Que o Brasil é maior de cima pra baixo. Estados Unidos é maior de um lado pro outro. Tá? I live in a country. Eu moro em um país. E o país dela é United States of America. Por isso que fica USA. My country is in a continent. O meu país fica em um continente. Professor, o que é um continente? Nós vamos entender o continente como um grande, uma grande massa de terra. Muita terra junta. Muito, 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 muito. Nós moramos no mesmo continente dela. Ela mora no continente América. A gente também mora. Só que ela mora na América do Norte. Ela mora em cima. E a gente mora na América do Sul, embaixo. Mas é a mesma massa de terra. Tá? Aí ela continua. I live on a continent. Eu moro em um continente. Tá? Então, pelo mapa. Aqui são os Estados Unidos e o Canadá é aqui em cima. Tá? Que é a América do Norte. Aqui é o México. My continent is part of the world. Meu continente é parte do mundo. Então, aqui a gente consegue ver bem separadinho. A gente tá aqui embaixo. O Brasil tá aqui nesse pedaço. Inclusive, é a maior parte aqui da América do Sul. Aqui em cima é a América do Norte. Mas, juntando os dois, é a América. Esse daqui é o continente da África. África não é um país. África é um continente. Tem um monte de país lá dentro. Oi, professora. Mas eu já ouvi falar que a África é um país. A África do Sul, que é um país aqui embaixo, é um país. Alguém fala assim. África é o continente. Que é grandão. Tem um monte de país aqui. Tá? Aqui em cima é a Europa. Aqui é a Ásia. Que tem o Japão, a China. A Rússia tá aqui em cima. Tá? Aqui ela tá na frente. Mas aqui, ó. É um continente que chama Oceania. Tem Austrália, Nova Zelândia. É menorzinho. E aqui embaixo é um que é um monte de gelo. Que chama Antártida. Mora ninguém lá, não. Mas tem muito pesquisador lá pesquisando um monte de coisa. Tá? Urso polar, Papai Noel, é aqui em cima. Aqui embaixo é pinguim, foca. Tá? Oce polar, é aqui em cima. Então, aqui são os continentes. Então, aqui é um continente. Aqui é outro continente. Aqui é outro. Aqui é outro. Ela tá na frente de um e tem outro aqui embaixo. Então, ela fala. Meu continente é parte do mundo. My world is the planet Earth. O meu mundo é o planeta Terra. Ô, Damirinho. Leonardo. Oi, Léo. Onde que é o Belo Horizonte no Brasil? Aqui, ó. Tá vendo esse pedacinho aqui? Uhum. Aqui, pertinho da água, aqui, é o rio. É o rio. E depois o Espírito Santo. Minas Gerais tá um pouquinho dentro. Mais ou menos aqui, assim, ó. No mapa. Tá? Então, isso aqui era só pra gente entender as partes do mundo. Como que a gente tá no mundo. Então, o que que a gente é? Olha pra vocês verem. A gente é uma coisinha bem pequenininha aqui dentro. E olha o tanto de coisa que tem no mundo. Tá vendo? Esse azul é a água. E esse daqui são as massas que são os continentes. Pessoal, por que que você tá falando isso tudo? Não tô entendendo. Os nossos viajantes do livro, eles vão viajar por vários continentes. Então, pra eu falar com vocês assim. Gente, eles tão lá naquele continente. Eu queria mostrar antes pra vocês entenderem. Pra vocês saberem, mais ou menos, que existem essas massas. A pessoa já precisa decorar. Não, gente. Cássia, vocês vão ter muito tempo de ver isso. Eu só queria mostrar pra vocês. Que os nossos viajantes vão sair dos Estados Unidos. Vão viajar em vários lugares. Eles vão vir, inclusive, no Brasil. Pra gente poder entender o que que eles tão fazendo. Tá? Porque eles vão aparecer com roupa diferente. O lugar vai ser diferente. Pra gente entender a viagem que eles tão fazendo. Tá bom? Aí, então, juntando tudo isso. É o nosso planeta Terra. Que tem essa parte aqui azul da água. E essa parte verdezinha. é aquelas massas de terra que a gente viu dos continentes. Tá? E o que a gente vai fazer agora? A gente vai anotar. Vamos lá. Cadê o caderno? Tá aí? Sim? Levanta a mão pra mim. Quem mora em uma casa? Não, você não. Casa. Aninha. E Fabrício. Vitor. Beleza? Então, você... Fabrício. É Fabrício. Na verdade, eu moro em um apartamento. Tá. Porque eu fiz duas frases. Por que que eu tô perguntando? Porque eu fiz duas frases. Eu coloquei assim, ó. I live in a house. Então, quem mora em uma casa vai escrever essa frase aqui, ó. Só quem mora em casa. Quem mora em apartamento vai escrever essa aqui, ó. Então, é uma ou a outra. Não são as duas. Então, a maioria de vocês mora em apartamento, né? Então, vocês vão escrever essa daqui. I live on an apartment. Eu moro em um apartamento. Só essa primeira, por enquanto. Vou até apagar essas aqui, ó. Senão, vocês vão continuar. Só essa daqui, por enquanto. Escreve essa aí. I live on an apartment. Pronto. Tem mora em apartamento, né? Oi. E o primeiro que tá em um risquinho? É o quê? O quê? O primeiro que tá em um risquinho. Primeira letra. Ai. É o i. É um risquinho. É um pauzinho mesmo. Esse i significa eu. E vocês sempre vão escrever ele assim. Oi, professora. Mas eu não posso escrever ele em minúsculo com um pontinho. Não existe o i minúsculo. Mesmo no meio da frase. É sempre esse pauzinho assim. Significa eu. Ai. Tá? Então, eu moro em uma casa. I live in a house. Se você mora em uma casa. Se você mora em um apartamento. I live on an apartment. Eu moro em um apartamento. Quando terminar de escrever. É só esperar. Que os outros a gente vai fazer juntos. Você tá lá não, sabe? Gente. É o Fabrício. Eu já terminei. Já? Beleza. Espera aí um pouquinho. Que a gente vai continuar. Quem já terminou. É só aguardar que os outros a gente vai fazer juntos. Pronto o primeiro ano. Léo também já terminou, né Léo? Léo, você vai colocar qual? House ou apartamento? Eu vou colocar apartamento. Apartamento. Então, é a segunda frase. Eu também disse. Sim. Eu fiz a localização do apartamento que eu vou morar na aula passada. Mas, eu escrevi que eu moro na casa. Porque eu ainda... Ainda tô de mudança. Ah, tá. Você ainda tá na casa e depois você vai pro apartamento. Mas... Já começou a mudança. Ah. Mês que vem... Mês que vem já... A gente já vai. Pro apartamento. Entendi. Então, você tá mudando. Uai. Se você quiser colocar... Não, você não mora no apartamento ainda, não. Tá. É, põe house mesmo. Você ainda tá na house. Primeiro ano. Todo mundo já escreveu essa frase? Cada um escreveu a sua. Vocês entenderam que não é pra escrever as duas, né? Cada um é pra escrever uma do lugar que mora. Certo? Deixa eu ver os dedinhos. Todo mundo já escreveu? Não, Bia? Tá. Vou voltar, ó. Eu tô esperando porque a única coisa diferente vai ser... Caso, apartamento, nome da rua e do bairro. O resto vai ser tudo igual. Que a gente tá na mesma cidade, a gente tá no mesmo estado, a gente tá no mesmo país, a gente tá no mesmo continente. Bia, quando você acabar, você me fala, por favor. Por que que nós temos que escrever agora? Calma, ansioso. Já vou escrever ali. Pronto, Tietchan. Pronto. Já acabei. Beleza. Então, vamos fazer agora assim, ó. A rua que a gente mora. Todo mundo... Quem não tá com alguém aí do lado agora pra ajudar? Fala pra mim. Leonardo, tá com alguém aí, Léo? Não. Não. Ana Luíza, tá com alguém aí, Aninha? Agora não, mas eu posso chamar meu pai. Não, não precisa chamar ele não. Tô só perguntando pra gente escrever o nome da rua. Então, todo mundo vai escrever agora assim, ó. My street is. Minha rua é. Se tiver com alguém do lado, ou se souber escrever o nome da rua, pode escrever. Se não souber, vai me falar. Eu vou colocar aqui pra ajudar vocês. Tá? Então, Léo, qual que é o nome da sua rua? É, eu sempre confundo. Vê se você pode me ajudar. São Lucas ou Alberto Bressani? Eu sempre confundo isso. Então, Lucas é o bairro. Alberto Bressani é a rua. Tá? É porque eu sempre confundo qual que é qual. Aí, Léo, ó. Você vai escrever assim, ó. Alberto Bressani, que é a sua rua. Escreve aí. Aninha, qual que é a sua? Belo Horizonte. A rua chama Belo Horizonte? Não. Caravelas. Caravelas. Então, vamos lá, ó. Caravelas. Então, você vai escrever. My street is. Caravelas. Essa primeira aqui é a do Léo. A sua é a segunda. Tá? Quem mais, gente? Não sabe escrever o nome da rua e quer que eu ajude aqui? Só me falar que eu coloco aqui. Iago, você sabe escrever o nome da sua rua? Não. Qual que é o nome da sua rua? Dizia, também, mas eu sei o nome da minha rua. Você sabe escrever? Eu sei. Eu até sei o nome dela e eu sei escrever. Ah, então escreve aí. Iago, qual que é o nome da sua? Eu já terminei. Ah, beleza. Iago, qual que é o nome da sua? Iago, fala pra mim o nome da sua rua pra eu escrever aqui pra você copiar. Desembargador brau. Desembargador brau. Brau de ovo. Brau. Brau. Aqui, ó. Ah lá, você tem o nome. Desembargador brau. Desembar-ga-do-r. Bur-de-brau. Isso. Isso. Antes você vai escrever essa frase toda, filha. Aqui, ó. Mais street is e desembargador brau. O Léo já escreveu, Alberto Bressani. Então, vou apagar pra não confundir. Caravelas não é a sua, Iago. A sua é só desembargador brau. Não escrevi, mas deixa que eu já sei escrever. Ah, então pronto. Escrever eu sei, mas eu não escrevi ainda. Tá bom. Ixi. Oi, Bia. Eu falo, Beatriz. Eu também moro na rua Caravelas. Ah, então pronto. Ficou fácil. Quem mais, gente? O que é que a Tietchan escreve aqui o nome da rua que não sabe escrever? Marina? Oi, Tamir. Ah, oi, Vitor. Eu sei escrever a minha rua de cor. Ah, então pronto. E você tem anotado aí, Ué? É só olhar na sua anotação. Primeiro ano, quem precisar que eu escreva é só me falar que eu escrevo. Quem não falou é porque eu acho que tem alguém aí pra ajudar. Tá bom? Se alguém mais quiser que eu escreva, é só me avisar. Então essa daqui também vai ser diferente pra gente. A street, que é a rua. Cada um tem a sua rua. Ou às vezes, né, mora na mesma rua aí, no caso das meninas. Quando todo mundo terminar de escrever a rua, me avisa. Que aí a gente passa pro próximo. Léo, agora que é o São Lucas, tá? Põe rapidinho, é... Bressane, só. Só Bressane. Assim, ó. Com dois S's. Bressane. Pronto, pode apagar. Beleza, Léo. Tito, eu já acabei que fazer Beatriz. Beleza, Bia. Então agora vamos pra Rude. Eu coloquei Rude pra vocês não terem que escrever Neighborhood. Mas é o bairro. Tá? Então, no caso do Léo. São Lucas, agora eu não sei. Agora o Léo vai escrever São Lucas. Quem mora aí no bairro da escola? Saudade. Qual outro bairro que vocês moram próximo da escola? Tem mais algum que eu escreva aqui? Tietchan. Oi? O meu é Vera Cruz. Eu não sei escrever Vera Cruz. Então vamos lá. Vera Cruz. É o último aqui, Bia. Então, ó. My hood is Vera Cruz. Mais algum bairro? Primeiro ano que vocês querem que a Tietchan escreva? Pronto, Leonardo. Acabei. Ô, Léo. Tamires. Oi? Quem fala da Ana Luísa também mora em Vera Cruz? Ah, menina. Fácil. Aí é Tranquiles. Só copiar. Agora, primeiro ano, é tudo igual. Pode copiar aqui embaixo. My city is Belo Horizonte. My state is Minas Gerais. My country is Brazil. My continent is America. Pode copiar aqui embaixo que agora é igual pra todo mundo. Se não der tempo hoje, eu coloco na quarta-feira. Não precisa correr não, tá? O importante é escrever com calma, direitinho. Eu vou apagar aqui pra ninguém confundir, tá? Se precisar, me fala que eu escrevo de novo. Então, professora, o que que eu tô fazendo? Eu não tô entendendo, eu tô anotando um monte de coisa. Esse é o seu endereço no mundo. Ah, então quer dizer que se eu for pro Japão, se eu conversar com uma pessoa da Alemanha, se eu conversar com uma pessoa da França e falar que o meu endereço é esse, é esse pra sempre. Enquanto você morar nesse lugar, né? O Vitor, por exemplo, tá mudando. Então, esse é o seu lugar no mundo. Quando você olha no mapa, você fala assim, ah, eu moro aqui nesse lugar aqui, nesse país, nesse estado, nessa cidade, nessa rua. Tá? É o endereço global de vocês. É o Global Address. Então, toda vez agora que vocês virem alguma coisa de city, vocês vão saber que é cidade. Parece até, né? Começa com C. State, parece estado, só que não tem o E. Country é o mais diferente. Teacher. Oi. Pode voltar. Pode voltar no cruz pra mim? Posso. Ah lá. Obrigada. De nada. Outra coisa, o Brasil em português é com S. Mas o Brasil em inglês é com Z. Por isso que tá escrito com Z ali. Tá? Pronto, Tite. Pronto. Então, agora é só continuar embaixo, Bia. Que agora é igual pra todo mundo. Eu vou escrever Brasil com S, tá? Não. Em inglês tá errado. É com Z. Se fosse aula de português, estaria certo. Léo, em inglês, não. Por isso que eu tô passando por Z. Porque o som é o mesmo. Mas a escrita é diferente. Então, ó. Cite a cidade. Cite a cidade. Tem um time de futebol que vocês já devem ter visto. Que vocês adoram. Vocês ficam falando. Ah, Manchester City. É a cidade de Manchester o nome do time. Então, o time tem o nome da cidade. Eu vou tirar um pouquinho só pra ver vocês. E eu vou colocar agora, nesse minuto. Só um segundo. Léo, já terminou de anotar aí na praia? Eu já fiz tudo. Eu já fiz tudo. É o Fabrício. Beleza, bonitinho. Léo, já terminou de anotar aí na praia? Vitor, você já está empacotando os negócios, então, pra levar pra casa nova? Eu já empacotei muita coisa. É? Você pôs os brinquedos? O que você pôs já? Roupa? Muito tempo atrás, eu já tinha empacotei de brinquedos. Aí, já pôs uma mesa dentro de uma caixa de papelão. Nossa, e coube? E coube? E coube? Leonardo da Praia acabou de terminar. Agora é só dançar ola-ula aí. Quero pôr no meu a praia. Se eu colocar no meu, vai ser só a praia. Então, só você ir nos três pontinhos. Não, Léo. Pra acontecer isso, tem que estar atualizado. Eu não consegui atualizar o meu ainda. Tem que ver o que precisa fazer pra eu ficar na praia. Eu atualizei, depois de um tempo, ele apareceu, esse negócio. Ah, automático. Marina, já terminou? Já? Lê pra mim, Marina, qual que é a street que você mora? Que você colocou aí. Onde é? A rua é? Lê pra mim? Lê pra mim? Uhum. É mais... A minha rua é São Lucas. O bairro que é São Lucas. É igual o Léo. A rua é qual? Pedro José Moreira. Pedro José Moreira. O bairro é o São Lucas. Então, você e o Léo estão no mesmo bairro. Entendi. Mas alguém, gente, mora no São Lucas? Aninha? Eu não moro em São Lucas. Qual que é o seu bairro? Peraí. É o Rúdio, que tá escrito H-O-O-D. Tietchan, Fabrício, eu posso falar qual é o meu bairro? Qual que é a sua street? Fala pra mim primeiro. Qual que é a sua street, Fabrício? Mais street. Violeta. Violeta. Tá, Miris, eu nem sei onde que eu tô. Peraí, Léo. Fabrício, sua street é violeta, certo? Sim. Certo. E o seu? Yes. Neighborhood? Seu bairro? Neighborhood é o meu. Neighborhood. E esplanada. Esplanada. Very good. É perto da escola também. Esplanada. Aí o pessoal, né? É Vera Cruz. Oi, Bia. É, posso falar o meu também? Pode. Lê pra mim e começa. I live on a house or on a apartment? Qual que você pôs? I live on a... Apartment. 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 My street is... My street is... Caravellas. 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 Very good. E o próximo? My hood. My hoods... My hoods... São... São... Veracruz. São Veracruz não. Só Veracruz. Né? Muito bom. Very good, Bia. Que isso, Bia? Tô pôndo esse barrigão aí pra gente ver a barrigona da Bia. Vitor. Ah, Vitor. Danato. Ah, Vitor. Tô vendo o que você tá coçando. O que que é isso? Pernelongo? É, tá todo sapecado. Oh, meu Deus. Eu ia falar, Renata, que tava rolando no chão e as formigas picaram ele. Não, minha filha. Ele é doce. Ele é doce, mas isso aqui é perfume. Acontece, acontece. Meninas, lê pra mim, Samira, Emanuele. Agora eu quero ver. Sabe sim. Vem não, que eu já falei. Vem não, junta. Vamos. Emanuele, começa você. I leave, ou na house, ou na apartment. Qual que você pôs? Apartamento. I leave, ou na apartamento. Isso. My street is, qual que é a sua street? Street. Fósforo. Fósforo? Sim. Yes. E my hood, qual que é o seu bairro? Alto Veracruz. Alto Veracruz. Very good. Samira, sua vez agora. I leave, ou na house, ou na apartment. Apartamento. 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 Isso. My street is? A rua. A rua. Fósforo. Meu vô também é... Só um pouquinho, Léo. Léo. Só um pouquinho. Daqui a pouco eu te chamo. Samira, my street is? Flósforo. Vocês moram na mesma rua? Sim. E no mesmo condomínio. Mentira. Ah, é por isso que você falou irmã aquele dia. Ah, fala sério. Por isso, então. Lê pra mim, Samira. My hood is? E a minha irmã no bloco 5. Ah, então é isso. Vocês ficam zanzando aí tudo. Conhece esse condomínio todo aí, de frente pra trás. É, oi. Samira, fala aí pra mim. My hood is? Meu bairro é? Alto Veracruz. Alto Veracruz. Very good. Iago. Muito bom, menina. Oi, professor. Iago, vamos lá. Você mora na casa ou no apartamento? Você mora na casa ou no apartamento? Olha aí, a primeira linha que você escreveu hoje. Eu escrevi em inglês. House ou apartamento? House. House. Very good. Ó, já tem um diferente ali. Ele falou house. My street is? Qual que é o nome da sua street? Sua rua? Segunda linha aí que você anotou. Aquela que você escreveu pra você. Rua. Rua. Desembargador Brawley. Brawley. Very good. E qual que é o seu hood? Qual que é o seu bairro? Leia algo. Leia a Cruz. Você tá com o papel aí? Olha pra você, Michelle. Olha que folgado. Leia aí o papel, oi. Sua mãe tá aí só pra te dar uma ajuda, se precisar. Mas você sabe, leia. Você já aprendeu com a Marisa, graças a Deus. Leia o papel, oi. Ele pulou o bairro. Pulou o bairro? Escreve... Ah não, pior que a rua é grande, né? Escreve embaixo. Alto Vera Cruz. Alto Vera Cruz. Alto Vera Cruz. Iago, anota depois de tudo aí o bairro. A terceira frase aí, ó. My hood. M-I-Y-O-O-D. E coloca Alto Vera Cruz. Tá. Tá? Primeiro ano. É que hoje, hoje que a gente ia fazer era isso. Lucas, você quer ler o seu? Essa aqui. Eu tô vendo, hein. Eu tô vendo. Aham. Então vamos lá, Lucas. I live, anahouse ou anapartament? Qual que você colocou? I live, anahouse. I live, anahouse. Qual que é a sua street? My street is... Ah, tô fazendo tudo errado. Eu acho que eu esqueci como é que se faz vagabundo. Olha aí, Iago. É a terceira... É a terceira... A terceira frase. Vou colocar a multi aqui no seu microfone enquanto você tá anotando. Já, já se precisar, você me chama. Lucas, então você colocou I live, anahouse, certo? Aham. E qual que é a sua street? My street is... Qual que é o nome da sua rua? Lê. É. A rua minha é... Lê, Lucas. Você não anotou aí no caderno? Anotou. É o Gênia Nascifinácia. Muito bom. E my hood, my neighborhood, qual que é o seu bairro? Lê, Lucas. Seu bairro é Jardim? Jardim do Rio de Janeiro. Isso, eu sabia porque a Júlia já tinha comentado. Por isso que eu falei, viu, Soraya? A Júlia tinha comentado uma vez. Very good, primeiro ano. Então, esse daí é o endereço global de vocês. Agora o Kaique vai me falar o dele. Enquanto isso... Enquanto eu escuto do Kaique... Pode sair, eu já acabei. Pode ir saindo, senão vocês vão atrasar a palavra da Marisa. Kaique, fala pra mim o seu. Você mora numa house ou num apartamento? Tchau. Beijo, primeiro ano, até quarta-feira. Tchau. Tchau. Tá mesmo, eu já terminei também. Tá bom. Pode ir lá. Tchau. 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 É, Fabrício, você tá aí. Não, eu confundi o seu nome com o do Kaique. Kaique, vamos lá. Então, você mora numa... Num apartamento, certo? Uhum. Então, qual que é o nome da sua street? My street is... Olha aí. My street is... Mandress... Não, não pode falar do jeito. Ah, Mandress Silva. Mandress Silva. E my hood, my neighborhood, qual que é o seu bairro? Belo Horizonte. Esplanada. Esplanada, very good. Então, você mora no mesmo bairro do Fabrício. Ah, então é por isso que vocês são... Brígio. Brígio. Ah, então é por isso que vocês são BFFs. É o mesmo que eu me encontro hoje. Oi, Fabrício. Oi. Aqui. Tem muito poucos que eu ainda não saí. Hoje tem muita pouca pessoa. Pera aí, Léo. Só um pouquinho. Fabrício. Sabe o que eu ainda não saí? Hã? Porque eu tô tirando do seu link. Aí, pra quando todo mundo sair, eu já tô no link da professora Marisa. Tá. Eu tô aqui porque a Ana Luísa tá copiando. Mas se você quiser já ir pra aula da Marisa... Eu faço isso todo dia. Ah, entendi. Beleza. A mãe do Fabrício... Do Caí, que tinha perguntado se eu coloquei a aula. Eu coloquei a aula. Depois vocês falem com ele lá na aula que vocês vão agora. Fala assim, a Tamires falou que já colocou a aula sexta-feira. Tá bom? Você fala com ele pra mim, Aninha? Quê? Fala com o Caí que assim, ó. A Tamires falou que já postou a aula sexta. Só isso. Tá. Por favor. Ô, Maria Alice. Você entrou agora, a aula já acabou. Mas... A gente fez foi isso aí que tá na tela. A gente completou com o nome da nossa rua, o nome do nosso bairro, tá? O nome da cidade. Então, se você quiser... Daniela, se você quiser tirar uma foto aí, ei. Se você quiser tirar uma foto aí pra ela completar? Tá. Nós tivemos problema com a internet, menina. Eu tive que sair correndo porque o João tinha prova. Eu tinha que ir lá na minha mãe pra fazer a prova. Nossa. Ah, é? A prova deles é hoje. Começa hoje. E aí, agora, eu cheguei aqui em casa pra voltar. Tá funcionando. Ah, não. Voltou. Pelo menos voltou. Porque você pode ficar aí com eles. É, loucura. Mas aí, te peço desculpa. Eu não consegui avisar com antecedência, mas eu tiro foto aqui e a gente faz o caderno depois. Tá. Não, não preocupa, não. Eu vou colocar no Clip de Escola também. Se você tiver dúvida, você volta lá e assiste a aula. No final do dia, eu coloco. Não, então ótimo. Ótimo, ótimo. Melhor. Então tá bom. Bem, João, até daqui a cinco minutos. Tchau, tchau. Tchau. Quarta-feira de novo. Você copia na quarta. Porque agora você tem que ir pra aula da Marisa. E você também, Iago. Na quarta eu coloco de novo, senão vocês vão atrasar. E eu também tenho a aula do terceiro ano agora. Tá? Um beijo. Tchau.